É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com a psicóloga Tawani Ghem, que é sobre, vamos falar sobre os riscos das redes sociais para as crianças e adolescentes. Tawani, boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço, e um tema muito relevante, né, porque a gente vê toda uma discussão sobre regulamentação de redes sociais, pensando em discurso de ódio, uma coisa mais pública, mais aberta, possível influência nas eleições, agora a gente tem detectado, assim, em pesquisas, uma influência muito grande na formação de crianças e adolescentes, e as crianças cada dia mais cedo, tendo acesso a smartphones, e não só para ver joguinho, para joguinho, para ver desenho, não, é para entrar nas redes sociais mesmo, né? Sim, desde muito pequeno, seis, sete anos, às vezes já estão em redes sociais. E aí, quais são os danos principais nessa faixa etária? Bom, a gente tem várias possibilidades, né, a gente tem um aumento da probabilidade de quadros de obesidade, porque a criança vai comendo enquanto está nas telas, aumento da chance de depressão, ansiedade, tem aumento do comportamento violento, né, agressividade. Então, a gente tem, assim, uma, uma, a gente, desculpa, a gente tem questões difusas em relação ao desenvolvimento dessa criança, né, quando ela está extremamente exposta às telas, né, então... E tem o problema do tempo também que a criança fica exposta, né, porque muitas vezes ela deixa brincadeiras que poderia ter com outras crianças, aquele crescimento mais tradicional, né, não é uma questão de conectividade, da criança evoluir e saber mexer com o smartphone, que os pais, às vezes, até falam, olha, domina muito mais que eu, é uma brincadeira que se tem muito quando pega os mais velhos, é melhor do que os tios, do que os avós, mas a criança fica presa àquilo, né? Exatamente, uma questão importante é a gente se questionar o que que essa criança está deixando de fazer enquanto está nas telas, né? Então, a geração atual tem uma dificuldade de aprender a brincar sozinha, tem uma dificuldade, às vezes, de aprender a brincar com o outro, né, de desenvolver essas habilidades motoras de linguagem, às vezes a gente observa atraso de linguagem também em função do excesso de tela. É, e aí entra o problema educacional também, né, a forma como a criança vai se concentrar nas aulas, e tem toda uma discussão também, até pegando adolescentes, de não poder entrar na sala de aula mais com o smartphone, né? É, boa parte das escolas estão adotando essa medida, porque efetivamente eles acabam se distraindo, olhando para o celular, vendo redes sociais, vendo WhatsApp, as conversas, e de fato acaba atrapalhando o desempenho acadêmico. Agora, nós tivemos recentemente o lançamento de um livro no exterior, nos Estados Unidos, que ele tem causado uma discussão ainda maior a respeito do impacto nos adolescentes, que é a geração ansiosa, né, que se trata exatamente dessa questão sobre a geração que já cresceu com smartphones, né, e entrou nas redes sociais, e muitos jovens já têm perfil no YouTube, no TikTok, no Instagram, e aí se expõe a uma outra coisa, que é o questionamento entre o que é real e o que ela pode atingir, não é? É, é uma geração que tem crescido e medido o seu autoestima em relação a número de likes, a compartilhamento, né, então eles se sentem melhores ou piores em função daquilo que eles recebem de feedback na rede social, né, de quantas pessoas dão esse feedback na rede social. E é complicado, porque em geral na rede social a gente posta a melhor foto, né, a gente posta, a gente tira 300 fotos e escolhe uma para postar, é uma realidade muito editada. E ao mesmo tempo que eles medem autoestima, né, pelo retorno que eles têm social na rede social, né, eles também não se sentem exatamente seguros, porque o que eles mostram na rede social não é o que acontece no dia a dia. Então são pessoas que às vezes têm medo, né, de interagir no dia a dia, porque estão acostumadas a receber esse feedback no contexto social, que é um contexto de rede social, que é um contexto completamente editado. E aí tem um outro problema que pode ser o bullying também, através do próprio perfil, dependendo do quanto que o jovem se expõe. Tem, tem. E tem sido comum também, né, então é muito comum isso sair do controle dos pais, inclusive, sair do controle da escola, né, e atingir limites que, quando a gente já viu, já fez um estrago grande em relação ao sofrimento da criança e do adolescente. É, e tem um outro pediatra aí, no caso da saúde, o Daniel Becker, que ele chama atenção para mídias, onde se fala de nazismo, de racismo, discurso de ódio, e aí os pais acham que a criança está acessando, por exemplo, o TikTok, que está vendo dancinha, coisinhas engraçadas, bichinhos, e na verdade ele está exposto a esse tipo de discurso. Não, e mesmo as dancinhas, né, frequentemente elas têm um conteúdo sexualizado importante, né, e a gente tem tanto esse discurso de ódio, quanto a gente tem um incentivo também a práticas que podem ser danosas à criança e adolescente, né, então a gente vê com frequência notícias de grupos na internet que acabam se juntando de pessoas que têm ódios a grupos específicos, mas também de pessoas que querem morrer, pessoas, né, grupos que incentivam suicídio e coisas do tipo, né, que são muito, muito perigosos. É, o que a gente falava de início da formação mesmo da pessoa, que ela cresce condicionada àquela situação que é exposta pelas redes sociais, que não necessariamente é a realidade. Não, não é a realidade e tem uma questão até de imagem distorcida, né, tem uma questão de você não se reconhecer no espelho, não se reconhecer no dia a dia, né, de estar acostumado e de querer ter a imagem que está nas redes sociais, né. E você procurar aquela imagem também, aí vem distúrbio de alimentação, vem outras questões também, né. Muito, muito, aumentou muito a busca por cirurgia plástica, né, então eles levam, mesmo o adolescente leva no cirurgião plástico a imagem do Instagram e fala, eu quero ser assim, né, a imagem com filtro. É, é isso. Né, então, efetivamente a gente tem muitas questões de imagem, né, muitas questões importantes e que aumentaram na pandemia porque essas crianças, esses adolescentes conviviam com o mundo online, né, quase o tempo inteiro em que estavam acordados. Então, estavam tão acostumados com a imagem de si na tela, que estranhavam a imagem de si fora dela. Agora, como é que os pais podem controlar, qual o tipo de controle que, na sua opinião, devem ter, né, desde quando, qual a faixa etária adequada para cada acesso que vai ter às redes sociais, a esse espaço tecnológico, né, e depois como é que os pais podem ficar atentos para ver que tipo de acesso que está ocorrendo? É, o governo lançou, né, uma plataforma chamada de Boa na Rede, que lá tem todas as informações em relação ao controle parental, né, então, como eles podem controlar celular, videogame, né, diferentes plataformas através, né, do controle parental. Então, essa é uma boa, é um bom documento para se olhar, né. Além disso, a gente tem que, a maior parte das redes sociais, ela é considerada adequada com monitoria a partir dos 13 anos. Na prática, não é bem assim. Na prática, a gente vê muitos adolescentes com 13 anos sem a maturidade suficiente para lidar com toda a exposição que vem com a rede social, mas também com toda a pressão que vem do outro, né, do que o outro mostra, da realidade perfeita dos colegas, né, nas redes sociais e acaba gerando muito sofrimento. Ainda assim, ainda que esse adolescente passe a usar redes sociais com 13 anos, o ideal é que se mantenha uma monitoria até ele atingir a maioridade, né, porque, e aí a monitoria tem que ser uma monitoria de preferência e de muita parceria dos pais e com o adolescente, né, porque de muita conversa no sentido até de pensar junto com ele qual que é a intenção das pessoas ao postarem coisas nas redes sociais, né, qual que é a intenção de uma pessoa postar uma foto de um jeito X ou Y, qual a intenção de uma propaganda ao aparecer de um jeito A ou B, né, qual a intenção de uma pessoa que teve, né, com vídeo que teve milhares de compartilhamentos, qual foi a intenção de alguém, né, que postou algo e não teve compartilhamento e qual foi o efeito sobre essas pessoas, né. E uma outra coisa que é legal os pais conversarem com os filhos é como eles se sentem depois de usar cada uma dessas redes sociais, como eles se sentem depois de passar 30 minutos numa rede social, depois de passar uma hora numa rede social, né, de observar em si mesmo esse impacto e aí monitorar, monitorar a conversa, monitorar o acesso ao conteúdo, bloquear alguns conteúdos, né, então é importante manter, se manter perto, próximo e construindo essa relação com o adolescente. É, e ter capacidade também de perceber mudanças do próprio adolescente, já que eu acho que é muito importante os pais estarem ligados nisso, né. Com certeza, uma mudança, né, adolescência é um período de mudança, mas se a gente observa uma mudança muito abrupta, né, uma mudança de humor, uma mudança desse adolescente permanecer no quarto por muito tempo, uma mudança de comportamento muito abrupta, é um sinal de alerta, né, e precisa olhar para isso. Eu agradeço muito a participação, as explicações da psicóloga Tawori Gemi sobre os riscos de uso das redes sociais por crianças e adolescentes. Mais uma vez, obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Sim.